Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Catando, hoje com a presença ilustre do meu colega Lucas. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Tudo bem? E se você acha que a seleção da Noruega, ah, não tá na Copa, não vou ver o grande astro do Manchester City, Haaland, ele está aqui na editoria do Correio do Povo. A gente colocou até uma foto. O Lucas por muito tempo não sabia qual era... a redação do Correio aqui é muito grande. Por muito tempo não sabia qual era o nome dele. E aí me dirigia como Haaland. Ele respondia. Perfeito. Tem esse costume aqui? Sim, mas além da beleza tem várias outras capacidades nossas que são muito parecidas. Por exemplo, a frieza na cara do gol. A ponta bancar. Que deve ser diferente porque não tem... Deve ser alguns dígitos. Coisa pouca. Ah, sim, um pouco diferente porque não tem Banrisul na Noruega, né? Ah, aí... Mas fora isso. E aí, se tivesse, já estava aqui, ó. Banrisul. No lugar da Terrad estava Banrisul. Aqui o nosso colega, muito chique, mas tem outros personagens também que a gente vai compará-lo durante o programa. Você vai acompanhar. E, Lucas, a gente achou que o brasileiro ia se comportar, ou ia ser preso, igual o grande medo que a gente tinha do Defante ser preso no Qatar. Que o brasileiro, a gente é muito expansivo e tal. E o que está acontecendo, na verdade, é uma grande troca de culturas, né? Um intercâmbio. A gente vai acompanhar aqui os brasileiros fazendo o desafio da dancinha com os catários lá. Acho que é catário isso. Provavelmente. Aí os caras com uma espada, uma coisa meio dança do ventre, braba, assim, tudo de preto. E aí vem o brasileiro. Nem pra nada, entendeu? Esse aqui, ele foi só... Sim, ele é o amigo do pessoal. Ele veio pra conversar. Tomar uma sequestrinha. O mais baixinho aqui é o principal. Ele é o netinho de pau do grupo ali. Ele que conta tem oito. Um, dois, três. Não, e a gente vai. Os caras mostrando a grande dança, a cultura deles. A gente vai mostrar o quê? Samba? A gente vai mostrar forró, frevo, uma coisa cultural? Não, a gente vai mostrar a dancinha do TikTok. E a gente conquista os catários, ó. O carisma do brasileiro é irresistível. O boca de 09 tá ali. O boca de 09 tá ali. E os caras bem bravos. Não, é uma bandeira... Não sei se é do catário. Acho que é o Afeganistão. Aquela lá. Pode ser, pode ser. Ou não. É. Eles são meio parecidos, né? Então... Mas o importante é o TikTok. O importante é o TikTok. A gente vai enlouquecido. É sobre isso. Tu conseguiria arriscar pra gente aqui com o TikTok? Eu prefiro, não. Vai ficar devendo? Não vai devendo. Tá, é o próximo mês. E se tem uma presença que tá fazendo falta nessa Copa, não apenas o tornozelo do Neymar inteiro, é o gaúcho na Copa Seu Kloves Porto Alegrense, aqui de Porto Alegre, que acompanhou o Brasil por muitas Copas. E esse ano ele faleceu e os filhos deles conseguiram patrocínio há pouco tempo, até há poucos dias, pra irem lá pro catário. Sim. Ele que ficou famoso, na realidade, depois dessa foto. Ele já era até conhecido antes, mas ele ficou famoso depois dessa foto, logo depois do 7 a 1. Mais triste do que... Bom, representando a tristeza de todo o povo brasileiro. E é muito legal essa questão dos filhos dele estarem seguindo o legado dele. Sim, e o filho dele meteu um bigodão, igual ele, né? Pra ficar característico ainda. Segurando a taça da Copa. O mesmo campeãozinho, inclusive. Eu vi que eles estavam até na FanFest que a gente foi, da estreia do Brasil, eles estavam lá, ainda arrecadando custos pra irem pro catário e conseguiram ele essa semana. Então, muito legal. Notícia boa. Além do Brasil tá ganhando, nós, todos os gaúchos, estamos na Copa, representados pelos filhos do gaúcho na Copa. E além do Haaland, tem outro personagem aí famoso do mundo hollywoodiano que o pessoal te compara, né? Sim. É o tal do Vecna, que a primeira vez que falaram eu achei que fosse um Vectra. Eu fiquei, ué, como assim, um carro? Um carro? Candidato carro. Candidato carro. Não, é esse rapaz aqui que eu não sei o nome, esse alemãozinho aqui, que interpreta o Vecna. E agora a gente vai mostrar quem é quem no Stranger Things. O Vecna, apesar de possuir as pessoas, ele torce pro Brasil. Então ele tá lá usurpando os nossos adversários. E do lado certo. É, e a galera aqui que é o... Esse aqui é o Will, né? Que se perde. E essa aqui é a Mad, Max e o Lucas. Tô boa. Faz tempo que eu não vejo, mas eu tô boa. Torce sempre pra Argentina. Aí eles querem ser... Não tem música. Não tem aleluia que coloque aqui que vai conseguir salvar eles do Vecna no Brasil. E não é só porque eles se parecem um pouco comigo, mas ele tem muito mais carisma sozinho do que os três juntos. Principalmente por torcerem pro país errado. É, torcer pro Brasil pode ser o Vecna. A atitude correta. Tem mais meme? Ó, tem mais meme do Stranger Things. O nosso goleiro Alisson que lançou um bigodinho, que até foi pra uma campanha publicitária. Tá a cara do... É xerife? Como é que é o nome? Hopper. Que é o pai da Eleven, né? Tá a cara dele. Então o Brasil, ele tá no universo Stranger Things. Só com pessoas poderosas. Eu acho que a gente tá bem. Acho que a gente tá bem. Goleiro Alisson, te agrada? Parecer com ele ou ele jogando? Esteticamente. Não, o cara quer parecer com todo mundo. Ah, eu pareço com todo mundo. Ah, o grande e famoso, né? Ah, eu pareço com todo mundo. Ah, me agrada. Esteticamente, os dois. Esteticamente te agrada. Tá, me agrada também, esteticamente. Tem mais? Tem o Charleston ainda, né? Não tem? Como é que não vai ter? Todo episódio que eu não tenho que ir, então é o Charleston. Tô põe o Charleston agora. O Charleston, com toda a sua autoestima, que deve, né? O cara, uma coisa é o cara ser ruim, mala e ser arrogante. Agora o cara que é bom, ele pode se achar, né? Sim, pode. Uma coisa meio Romário. E não é que ele tá se achando. Mas ele falou aqui, sobre o rumor dele ter ficado com a Anitta. Não peguei. Mas se ela quiser, eu quero. Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela. Ou seja, ele tá dizendo, quando eu ganhar a Copa do Mundo, eu vou estar aqui, ó. Falar no mesmo nível da Anitta. Se tu fosse a Anitta, seria capaz de dizer não pro Charleston? Não, claro que não. Com Copa ou Sem Copa, tu falaria sim pro Charleston? Sim. Ainda mais nessa foto que ele tá, exime o Peaky Blinder. Ele tá frio e calculista, né? Frio e calculista. Eu acho que seria impossível a Anitta dizer não pro Charleston. Ela que já pegou uns caras meio... Pegar o Charleston, carisma da seleção brasileira. Anitta, o Brasil precisa de você. O novo R9. Calma. Torcedores, calma. Cautela. Pode ser que sim, mas não ainda. Não exatamente igual o Ronaldo Gordo. Mas acho que foi um belo casal, né? Sim, com certeza. Foi um belo casal. Um casal animado. Um casal que representa o Brasil. Pra encerrar, vou pedir pra edição colocar o vídeo do Richardson com a caixinha de som, cantando funk, aquele característico dele, que eu não vou cantar. Mas ele pode cantar isso pra se juntar com ele. Lucas, Haaland, Vecna, muito obrigado pela sua participação aqui no Catão. E você, fique ligado que vem aí nos próximos dias novidades. Não vou contar quais, mas vem novidades. Será que é pessoas novas da equipe? Será que é mais budget pra gente comprar mais decoração? Será que a gente vai pro Catar? Não sei. Fica aí, vai ter que assistir pra saber. Um beijo. Tchau, 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 tchau.